Música Música Muito boa tarde Sejam bem-vindos à segunda parte da comemoração dos 30 anos da GSTEC e 10 anos do sistema GSTEC-NIT É com muita satisfação que convidamos a participarem de um resumo da linha do tempo dos 30 anos desta história repleta de muito trabalho e resultados que vêm impactando a sociedade Durante a apresentação, os anfitriões Jorge Bermudes e Celeste Emerick farão a entrega das homenagens como reconhecimento aos parceiros estruturantes desta história e aos geradores de conhecimento atores essenciais da inovação na Fiocruz Coordenação de gestão tecnológica 30 anos Sistema GSTEC-NIT 10 anos contribuindo para levar o conhecimento da Fiocruz até a sociedade Foram dois sanitaristas visionários que na década de 80 perceberam que a Fiocruz precisava compreender e utilizar estrategicamente o sistema de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a defesa da saúde pública Foi então que o presidente da Fiocruz, Sérgio Arouca em 1986, institui o Núcleo de Estudos da Presidência, o NEP Era preciso entender o porquê dos pesquisadores da Fiocruz cada vez mais voltarem de suas interações com profissionais estrangeiros munidos com documentos que resguardavam a propriedade intelectual dos projetos Uma equipe multidisciplinar foi formada sob o comando da sanitarista Marília Bernardes Marques Então, chamamos ao palco para receber as homenagens em reconhecimento à percepção da importância da proteção ao conhecimento gerado na Fiocruz e de sua transferência para a sociedade homenageamos Antônio Sérgio da Silva Arouca representado pela sua filha, Luna Escorel Arouca Aplausos 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 Em reconhecimento aos serviços prestados a Fiocruz na criação e desenvolvimento do Núcleo de Estudos da Presidência O Embrião da Gestec Chamamos Marília Bernardes Marques Aplausos 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 Tânia Rodrigues, Sérgio Gil, aqui representado por Márcia Amaral. Estão recebendo as homenagens Marília Bernardes Marques, Sônia Maria da Silva, Jorge Brito, Marli Ganime, Cristina de Albuquerque Poças, Tânia Rodrigues e Sérgio Gil, representado por Márcia Amaral. Para atuar em propriedade intelectual e assessorar os pesquisadores em assinatura de termos de sigilo, acordos, assuntos relacionados a patentes, parcerias tecnológicas, pesquisas colaborativas, marcas, direito autoral e uso estratégico da informação tecnológica, era preciso intensificar a capacitação. O conhecimento e o apoio necessário foram encontrados na parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, através dos programas Profint, sobre o uso da informação tecnológica contido em documentos de patente, e o Promopat, sobre patentes. Para a estruturação das atividades de gestão tecnológica da Fiocruz e a interação com os stakeholders de diversos setores tecnológicos, a parceria com a Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, a Rede Tec, foi decisiva. Foi na Rede Tec que os laços com gestores de outras instituições geradoras de conhecimento e com associações empresariais se estreitaram. A parceria com Maurício Guedes, à época da COP e UFRJ e líder da Rede Tec, contribuiu para que a Fiocruz, pela primeira vez, utilizasse a metodologia de mapeamento das tecnologias institucionais a serem ofertadas para o mercado. Sua contribuição também foi decisiva para a estruturação das políticas que culminaram com a institucionalização da GSTEC na Fiocruz. Bom, e convidamos ao palco para homenagem, em reconhecimento aos 30 anos de parceria entre a Fiocruz e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, representando toda a equipe técnica, desde o Profint até o OBTEC Saúde, representando o presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, chamamos Ademir Tandelli. Em reconhecimento à importância da capacitação em propriedade industrial e informação tecnológica, chamamos Maria Margarida Rodrigues Mittelbar, Margarete Maia, e Ademir Tardelli, já aí representando. Em nome da equipe da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, nos 30 anos de parceria com a Fiocruz, chamamos a presidente da Redetec, Ângela Uller. Em reconhecimento à parceria qualificada e eficaz, ao longo dos anos de interação com a Rede Tec e Reciclite, chamamos Paula Gonzaga. Em reconhecimento pelo aprendizado proporcionado à Fiocruz, através do compartilhamento de sua experiência profissional, chamamos Maurício Guedes. Estão aqui no palco, recebendo as homenagens, Ademir Tardelli, recebendo através de Luiz Otávio Pimentel, e Maria Margarida Rodrigues Mittelbar, Margarete Maia, Ademir Tardelli, Ângela Uller, Paula Gonzaga, Maurício Guedes, uma salva de palmas. Aplausos. 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 O resultado imediato das parcerias com o INPI e com a Redetec foi o lançamento, em 1987, do primeiro catálogo de ofertas de tecnologia da Fiocruz. O catálogo despertou o interesse de muitas empresas. Foi neste ano que a empresa, em pau química fina, assinou o contrato com a Fiocruz, com interesse no desenvolvimento de dois inseticidas. Tais resultados foram originados no Laboratório de Fisiologia Bacteriana do Instituto Oswaldo Cruz, coordenado pelo Dr. Leon Rabinovitch. Nos idos de 1983, eu fui convidado para ser bolsista do governo francês, do Ministério das Relações Exteriores, e nós escolhemos ir para o Instituto Paster. A minha missão lá seria trabalhar com bactérias que produzissem proteases, antibióticas, etc. E lá eu vi que estavam trabalhando com bactérias análogas, porém entomopatogênicas. Elas matavam mosquitos, por exemplo, ou outros tipos de insetos. E a visualização que eles já tinham, eu imaginei trazer para cá, que era de utilizar esse micro-organismo na feitura de inseticidas biológicas, no caso, larvicidas. E essa ideia foi trazida para alguns colegas aqui, do Instituto Oswaldo Cruz, e houve, assim como que, uma concordância em que a gente começasse um trabalho nesse sentido. E daí chegamos até a desenvolver inseticidas que foram patenteadas. A GSTEC teve uma participação nesse momento, uma vez que ela verificou que havia a possibilidade de patentear o produto que a gente estava desenvolvendo. E então, confeccionou material informativo, por escrito, constituindo até catálogos que divulgaram esse material, que trouxeram empresas que se interessaram em produzir industrialmente o inseto da biológica. Das patentes que nós desenvolvemos, uma foi a base de bacilo de inteligência sorová e virelência, e o outro, bacilo esférico. E a detentora da patente era a Fiocruz. O ano de 1988 foi marcado pelo primeiro depósito de patente nacional da Fiocruz, assessorado pela equipe do NEP, em 29 de junho daquele ano. A patente foi originada no Instituto Oswaldo Cruz e contemplou tecnologia na área de diagnóstico. Os inventores foram Eusenir Nunes Sarno, Maria Cristina Vidal Pessolani e Maria Ângela de Melo Marques. O país estava em plena conquista do SUS, na Constituição de 88, onde saúde passou a ser direito do cidadão e dever do Estado. O que significa esse conceito de saúde que é quase colocado como alguma coisa a ser atingida? Que não é simplesmente que as pessoas não tenham doença, é mais. É um bem-estar social. Um bem-estar social que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. que tenham direito a casa, que tenham direito ao trabalho, que tenham direito a um salário condigno, que tenham direito a água, que tenham direito a vestimenta, que tenham direito à educação, até informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo. que tenham direito que tenha direito ao meio ambiente que não nos seja agressivo, mas, pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente. Mais do que nunca, o papel da inovação se fazia necessário para prover a população de produtos e serviços originados no país. E em reconhecimento ao trabalho científico, tecnológico e de gestão desenvolvido, chamamos Leon Rabinovitch pela tecnologia do bioinseticida à base de bacilos trigenses. Primeira tecnologia do catálogo de tecnologias da Fiocruz que despertou interesse da indústria. Em reconhecimento à primeira patente nacional depositada pela Fiocruz, em nome de toda a equipe envolvida, chamamos Eusenir Nunes Sarno. Em homenagem ao Instituto Oswaldo Cruz pelos significados e resultados gerados da sociedade e pela parceria nos 30 anos de gestão tecnológica, representando o diretor Wilson Savino Campos, representado por Valber Frutuoso. Leão Rabinovitch, Eusenir Nunes Sarno e homenageado Wilson Savino Campos. Foi em 1991 que a Fiocruz realizou o primeiro depósito de patente no exterior, assessorado pela equipe do NEP. A patente foi originada no Instituto Oswaldo Cruz em parceria com Bill Manguinhos e contemplou tecnologia e engenharia genética. Os inventores foram Samuel Gundenberg, Marco Aurélio Krieger e Elza Carmen Cerqueira de Almeida. A patente foi depositada no PCT e posteriormente na França, Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica. Trabalhando com esses mesmos antígenos, foi desenvolvido um conceito que é o conceito de multiantígeno que hoje em dia está sendo usado em uma série de desenvolvimentos que são feitos pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná em parceria com Bill Manguinhos para, então, a produção de agentes de diagnóstico utilizando plataformas com antígenos múltiplos. Então, foi um trabalho do ponto de vista institucional que foi pioneiro, foi extremamente eu acho que foi revigorante para a gente, foi o que deu finalmente esse núcleo de estudos da presidência, foi o que deu origem à GSTEP. O apoio da presidência da Feucruz sempre foi constante. Gostaríamos de destacar a importante atuação dos presidentes de 1989 até 1992, fundamentais para as conquistas até aqui explicitadas. O ano de 1991 também foi marcado pela primeira fase de institucionalização da GSTEP. O então NEP fora transformado em coordenação de gestão tecnológica no âmbito da então assessoria de planejamento estratégico ASPLAN. Foi neste ano que a GSTEP obteve a autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia para a transformação de bolsas RAI de biotecnologia em bolsas de treinamento em gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. As bolsas significaram um ganho de duas profissionais para os quadros da GSTEP. Foi também em 1991 que ocorreu a primeira transferência de tecnologia do conhecimento gerado na Feucruz com impacto sócio-educacional. Foi o jogo educativo Zig Zaydes desenvolvido no Instituto Oswaldo Cruz que abordou a temática da AIDS para o público jovem. O jogo despertou a atenção de secretarias de saúde e educação do Brasil chegando a ser adotado pelo então Programa Nacional de AIDS que adquiriu e distribuiu 100 mil exemplares do jogo no país. O licenciamento da patente foi realizado com exclusividade para a editora Salamandra que desenvolveu a versão industrial do jogo que foi distribuída para empresas de varejo. Mais tarde o grupo realizou várias atualizações de conteúdo e desenvolveu e avaliou uma versão em CD-ROM. Bom, primeiro eu queria dizer da minha satisfação de estar participando desse evento de 30 anos da GSTEP que sempre foi uma grande parceira. Essa parceria começou em 90 quando a gente produziu os jogos Zig Zaydes e foi procurá-los para como levar isso comercialmente. E era muito inusitado um jogo sobre AIDS enfim e a GSTEP teve todo um cuidado de procurar soluções. Então ela foi sempre uma grande parceira tanto em termos de questões legais questões jurídicas como achar uma solução para que esse material pudesse enfim ser comercializado e alcançar um público muito mais amplo. Uma outra característica que eu acho que é importante da GSTEP que eu acho que ela contribui desde sempre para mudar uma cultura de que o que a gente produz fruto da pesquisa não pode ganhar uma versão comercial e ganhar o público. Eu acho que isso é uma cultura muito arraigada e que a GSTEP cumpre uma função de conseguir avançar nessa direção sendo essa parceira para achar soluções para que esse material enfim chegue em um público mais amplo. e além enfim dos Jogos Igzai tiveram outros jogos e todo esse processo até hoje quando a gente tem demandas seja de atualização de novos produtos a gente sempre procura e encontra na GSTEP essa parceira que eu diria disponível para achar soluções diante do que a gente traz e para acompanhar o desdobramento desse trabalho no sentido de que ele possa de fato ganhar o público. Então eu acho que a GSTEP está de parabéns e como eu disse é uma satisfação ter feito parte dessa história de alguma maneira. em homenagem e reconhecimento ao depósito da primeira patente da Fiocruz no exterior chamamos em nome de toda a equipe envolvida Samuel Goldenberg em reconhecimento ao apoio ao trabalho do núcleo de estudos da presidência chamamos os ex-presidentes da Fiocruz no período 1989 a 1992 Luiz Fernando da Rocha Ferreira Hermann Schatzmeier representado pela esposa Mônica Barth e Euclides Aires de Castilho representado por Marília Bernardes Uma salva de palmas Em reconhecimento ao apoio da ASPLAN na institucionalização da GSTEC convidamos em nome da equipe envolvida a diretora da DIPLAN Cláudia Turco Em reconhecimento a percepção da importância da criação de mecanismos para captação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia no Brasil chamamos Reinaldo Ferraz Em reconhecimento a criação do jogo que foi a primeira transferência de tecnologia com impacto socioeducacional gerida pela GSTEC convidamos em nome de toda a equipe a inventora Simone Monteiro passava de palmas Aplausos Foi entre 1993 e 1994 que a equipe da GSTEC realizou a atualização do catálogo de ofertas de tecnologia da Fiocruz com a edição do catálogo de produtos e processos da Fiocruz publicação bilíngue que apresentou 126 tecnologias em 6 áreas do conhecimento O lançamento ocorrido em 1996 teve o patrocínio de empresas e foi realizado na cobertura do Castelo Mourisco Um dos projetos que mais atraíram a atenção de potenciais parceiros externos foi o da vacina contra a esquistossomose e a potencial vacina contra a faceolose originária do Instituto Oswaldo Cruz e do Instituto René Rachu Este projeto futuramente passou a ser um dos que mais obteve licenciamentos para a Fiocruz o que gerou o recebimento de recursos que puderam ser reinvestidos na pesquisa O presidente da Fiocruz à época Carlos Morel nos conta sobre a importância do catálogo na atração de empresas para a parceria com a Fiocruz O catálogo de produtos e processos da Fiocruz lançado em 1995 teve historicamente uma importância única É bom lembrar que em 1995 estávamos 10 anos antes da lei de inovação no Brasil e 20 anos antes de hoje em dia 21 anos antes de hoje E para surpresa de todos tanto da Fiocruz internamente como do mundo externo uma instituição pública coloca à disposição de todos um catálogo de produtos e processos que existem na Fiocruz e os quais ela gostaria de partilhar com agentes científicos técnicos e econômicos Foi um evento marcante tem lugar de destaque na linha do tempo da Gestec e revelou uma instituição aberta inovadora não só inovadora em produtos e processos mas inovadoras em organização que buscava através desse catálogo formar parcerias com outros agentes e isso teve calor fundo desde o lançamento que foi feito lá em cima do castelo evidentemente que esse catálogo já tem uma versão eletrônica o mundo mudou a velocidade de hoje é muito maior do que 20 anos atrás de modo que naquele momento um catálogo impresso era suficiente e causou um grande impacto hoje em dia um impacto semelhante terá que ser feito através de outros instrumentos de outras iniciativas e outras conquistas mas seguramente aquele catálogo 95 marcou a história foi um marco para a Gestec para a Fiocruz e inaugurou uma série de produtos e uma linha de tempo bem sucedida da Gestec com um convívio cada vez mais próximo a pesquisadores e gestores em 1995 a Gestec assumiu o protagonismo na contribuição da Fiocruz para a política pública brasileira relacionada à biossegurança a lei nº 11.105 de 95 a Gestec organizou um grupo de trabalho formado com especialistas de várias unidades da Fiocruz e enviou importantes proposições para o legislativo todas registradas em relatórios da instituição tais reuniões motivaram a formação da comissão técnica de biossegurança da Fiocruz que espelhou as diretrizes da lei de biossegurança adaptando-as para o dia a dia das atividades no final deste período a Gestec recebeu importantes reforços para a equipe técnica dois profissionais especialistas que estruturaram as áreas de patentes e de transferência de tecnologia da coordenação Fernanda Macedo vinda do INPI e Antônio Barbosa vindo da FINEP em reconhecimento ao apoio dado na construção do catálogo de produtos e processos da Fiocruz e a diversas ações estruturantes para a consolidação da Gestec como presidente da Fiocruz à época chamamos Carlos Morel em reconhecimento ao projeto SM14 da vacina contra a esquistossomose e contra a faciolose que se tornou um dos mais um dos que mais obteve licenciamentos para as patentes geradas pela Fiocruz chamamos em nome de toda a equipe envolvida Miriam Tendler em reconhecimento às contribuições nas discussões sobre a lei de biossegurança e a política de biossegurança da Fiocruz chamamos para receber a placa em nome de Leila Oda Francelina em homenagem e reconhecimento ao trabalho no núcleo de biossegurança da Fiocruz Núbio em nome de toda a equipe chamamos Thelma Abdala em reconhecimento a parceria na área de contribuições a políticas públicas na área de biotecnologia em saúde chamamos Silvio Vale em reconhecimento aos serviços prestados na implementação da área de transferência de tecnologia da GSTEC chamamos Antônio Luiz Filgueira Barbosa aqui representado por Cátia Almeida em reconhecimento aos serviços prestados na implementação da área de patentes da GSTEC chamamos Fernanda Macedo então aqui recebendo as homenagens se preparando para a foto as homenagens a Carlos Morel Miriam Tendler Leila Oda Thelma Abdala Silvio Vale Antônio Luiz Filgueira Barbosa Fernanda Macedo uma salva de palmas em 1996 a GSTEC publicou a portaria que institucionalizou os procedimentos com relação a direitos de propriedade industrial e demais direitos sobre as invenções ou aperfeiçoamentos passíveis de comercialização resultantes de atividades realizadas na Feucruz foi um marco no incentivo à inovação científica e tecnológica na Feucruz já que além da possibilidade de realizar parcerias os inventores poderiam receber remuneração financeira pelos dividendos obtidos com a comercialização dos inventos gerados na Feucruz foi neste ano em 26 de março que a Feucruz obteve a concessão da primeira patente de sua titularidade na área de saneamento básico e meio ambiente a patente foi originada na escola de saúde pública Sérgio Arouca a Ensp em reconhecimento a primeira patente concedida a Feucruz chamamos Débora Sinamon Coen Simone Sinamon Kligger em nome de então Sanna Elia Sinamon sendo homenageada e Débora Roque em nome de Odir Clécio da Cruz Roque em homenagem à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca pelos significativos resultados gerados à sociedade e pela parceria nos 30 anos de gestão tecnológica chamamos o diretor Hermano Albuquerque de Castro Aplausos A salva de palmas No ano de 1998 a Gesteck desvincula-se da Asplan e passa a ser órgão subordinado diretamente à presidência da Feucruz voltando às origens de sua criação O presidente à época Eloide Souza Garcia muito apoiou na consolidação de sua institucionalização Foi neste ano também que a Feucruz através da Gesteck passou a coordenar a então criada Rede de Propriedade Intelectual Cooperação Negociação e Comercialização de Tecnologia do Rio de Janeiro a Repict no âmbito da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro Este trabalho durou 10 anos e se desdobrou em capacitações para a Feucruz e outras instituições brasileiras além de ter proporcionado importante reforço no trabalho de contribuição para a formulação de políticas públicas nacionais À época as contribuições eram principalmente relacionadas tanto a patentes na área de biotecnologia quanto a negociações de ativos intangíveis de instituições públicas de ensino e pesquisa Com o acúmulo das experiências práticas da GSTEC no atendimento aos geradores de conhecimento a Feucruz resolve intensificar a promoção da proteção de criações intelectuais e aumentar a transparência sobre as decisões relacionadas ao seu portfólio de patentes Para isso publicou a portaria 13599 que instituiu uma comissão para subsidiar o presidente nas decisões acerca das proteções ao patrimônio técnico e intelectual da Feucruz E foi neste ano que a Feucruz levou mais um produto originado na instituição até a sociedade A tecnologia é um dispositivo em formato de vela capaz de volatilizar substâncias extraídas da semente e fruto da árvore andiroba durante um período suficiente para afastar insetos hematófagos como por exemplo mosquitos do gênero sculex aedes e anófiles ou borrachudos O conhecimento foi originado em farmanguinhos e a patente licenciada sem exclusividade para 21 diferentes empresas Os ganhos econômicos advindos dos contratos com as 21 empresas que foram licenciadas da patente da Feucruz não foram expressivos porém cobriram todos os gastos com a proteção intelectual do invento e proporcionaram um grande aprendizado na interação com empresas com base na ampla atuação em políticas públicas em 2000 a Feucruz submete a Faperge um projeto ao edital para a criação de institutos virtuais e realiza a oficina Genoma Humano Aspectos Éticos e Jurídicos do Acesso e Uso Como principal desdobramento a oficina deu origem ao Projeto Gente Estudos Sociais Éticos e Jurídicos sobre Genomas na área da saúde que funcionou até o ano de 2007 sobre a coordenação de Maria Celeste Emerick e Vinde Grave da Feucruz O Projeto Gente reuniu especialistas de notório saber nas áreas sociais e humanas protagonizando a articulação e o debate nacional nos temas células-tronco farmacogenética clonagem reprodução humana assistida nanobiotecnologia acesso e uso ao genoma humano dentre outros O site do Projeto Gente figurou para além de seu encerramento em 2007 como top nas buscas em função do rico conteúdo exclusivo tanto no que se refere a textos científicos quanto a matérias e entrevistas de reportagens exclusivas O conteúdo original gerou pautas na grande imprensa assim como os eventos organizados por todo o país geraram matérias nas principais emissoras de TV rádio e jornal A sessão de documentos jurídicos atualizada constantemente trazia o panorama completo dos projetos de lei em tramitação no legislativo O Projeto Gente deixou como legado não só a ampla discussão mas também seis livros que estão acessíveis na internet na página www.gente.org Estamos nos anos de 2001 a 2003 e este foi um farto período de importantes negociações que envolveram tanto o know-how de nossos especialistas quanto o licenciamento de patentes de titularidade da Fiocruz Era a época da criação do Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde o PDTIS e o Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública o PDTSP na gestão do presidente Paulo Busch Acho que a minha interação com a GSTEC começou com o primeiro catálogo de ofertas tecnológicas da Fiocruz acho que foi em 86 ou alguma coisa assim que a gente tentou incluir os esforços que a gente fez para comercializar produzir e comercializar enzimas kits oligonuclotidos etc então depois colaborei com o segundo terceiro e agora a quarta versão desse catálogo e ao longo dos anos a gente sempre tentou colaborar com a GSTEC nessa promoção de desenvolvimento tecnológico na Fiocruz como extensão e também pesquisa translacional o programa PDTIS obviamente tinha esse foco especificamente tentar trazer ofertas propostas da pesquisa para desenvolvimento de produtos e trazer essas até um setor produtivo seja interno ou externo e com isso mais de 100 projetos passaram pelo PDTIS ao longo dos anos a GSTEC sempre fez parte de todos os mecanismos de gestão e de organização do PDTIS então tanto a parte de contratos acordos de cooperação obviamente toda a parte de patenteamento e todos os documentos e esforços de transferência de tecnologia foram todos feitos em cooperação com a GSTEC eu acho que foi muito bem sucedida essa interação porque acho que a grande maioria das patentes da Fiocruz passaram de uma forma ou de outra pelo PDTIS e também a maior parte do catálogo nessa versão agora foi oriundo de projetos do PDTIS e na verdade a gente sempre teve essa via dupla porque na verdade projetos que passaram pela GSTEC para o depósito de patentes entraram depois no PDTIS ou vice-versa então foi uma interação bastante importante eu acho que muito bem sucedida além de tantos outros assuntos e interações que a gente teve ao longo dos anos esses programas impactaram positivamente as negociações conduzidas pela GSTEC porque os resultados de pesquisa passaram a vir mais organizados e maduros para a interação com a indústria na área de desenvolvimento conjunto com empresas destaque para a negociação de tecnologia do IOC através do acordo de licença de know-how com a empresa espanhola Biotools para desenvolvimento de kit diagnóstico da leishmaniose na área de transferência de tecnologia destaque para a negociação envolvendo biomanguinhos para a produção de vacinas MR e MMR contra sarampo cachumba e rubeula junto à empresa GSK e para a produção de kit diagnóstico rápido da AIDS com a empresa Kembaio na área de aquisição de tecnologia destaca-se a negociação da tecnologia para a produção do interferon alfa 2b humano recombinante com a empresa Herberbiotec e da eritropoetina humana recombinante com a empresa CIMAB em 2002 a Fiocruz buscou aprimorar o processo decisório relacionado à proteção de suas criações intelectuais e publicou a portaria 240-2002 que instituiu a Comissão de Propriedade Intelectual a COPAT em 2003 o regimento interno da Fiocruz qualificou a GSTEC como órgão de assistência direta e imediata ao presidente e atribuiu suas principais competências outro destaque no final deste ano e início de 2004 foram os excelentes resultados da pesquisa de farmanguinhos relacionada ao desenvolvimento de um suplemento alimentar à base de sulfato ferroso para a prevenção e tratamento da anemia demanda de vinda do Ministério da Saúde o produto foi desenvolvido na unidade gerou o depósito de uma patente e chegou ao mercado em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em conjunto com a GSTEC para a implementação da Comissão Institucional de Decisão sobre a Proteção Legal do Conhecimento Gerado na Fiocruz chamamos Akira Roma em reconhecimento a atuação como presidente da Fiocruz e ao apoio dado a GSTEC chamamos Eloy Garcia aqui representado por Gabriela de Azambuja Garcia em reconhecimento em reconhecimento ao trabalho de especialista na Comissão de Propriedade Intelectual da Fiocruz Copat chamamos Marcos Freire em reconhecimento a visão estratégica na criação do PDTIS e PDTSP e apoio a GSTEC como presidente da Fiocruz à época chamamos Paulo Bus em reconhecimento a imensa parceria ao longo dos 30 anos tanto na contribuição para a formulação de políticas públicas como na co-coordenação do projeto GENTE e na importante parceria como coordenador do PDTIS chamamos Windegrave em reconhecimento a atuação da equipe de inventores que desenvolveu o produto Vela de Andiroba em Farmanguinhos tecnologia licenciada para mais de 20 empresas chamamos Benjamin Gilbert em nome da Faperge pela importante parceria nos 30 anos que iniciou em edital que propiciou a criação do projeto GENTE e que atualmente está presente nos editais de desenvolvimento aos núcleos de inovação tecnológica do Rio de Janeiro chamamos Augusto RALP em nome de toda a equipe do projeto GENTE desde o início de sua criação passando pela equipe que criou o piloto o CIT até os conselheiros que muito contribuíram para as reflexões e notas técnicas chamamos Camilo Papi em nome de Fernanda Carneiro em reconhecimento pela criação e desenvolvimento da rede de propriedade intelectual e comercialização de tecnologia do Rio de Janeiro chamamos Paulo Alcântara em reconhecimento ao apoio dado a Fiocruz durante os 10 anos de licença da Recipte chamamos Armando Clemente em reconhecimento ao produto Fiocruz que chegou à sociedade o suplemento alimentar a base de sulfato ferroso chamamos Andréa Bezerra e Grace Mafra estão recebendo as homenagens se preparando para a foto os homenageados e homenageadas Akira Roma Eloy Garcia representado por Gabriela Zambuja Garcia Marcos Freire Paulo Bus Windegrave Benjamin Gilbert Augusto Rao Fernanda Carneiro Paulo Alcântara Armando Clemente Andréa Bezerra e Grace Mafra uma salva de palmas Foi em 2004 que as discussões das políticas públicas relacionadas à interação entre produção científica e o setor produtivo industrial realizadas pela Fiocruz através da Repict e de interlocuções com os ministérios ganharam forma foi divulgada a lei 10.973 conhecida por lei de inovação onde solidificaram-se as bases jurídicas que fortaleceram a participação ativa de instituições públicas no então chamado complexo produtivo da saúde com o intuito de adaptar a Fiocruz as novas oportunidades advindas da lei de inovação o então vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico Reinaldo Guimarães liderou a formação de um grupo de trabalho com a GESTEC e um integrante de cada unidade técnico-científica da Fiocruz estavam formadas as bases do que se transformaria em um futuro próximo no sistema Fiocruz de gestão tecnológica e inovação o sistema GESTEC-NIT A criação desse sistema obedeceu a um conjunto de circunstâncias muito particulares em primeiro lugar a reforma que foi feita na política de inovação no Brasil durante o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a promulgação das leis de inovação e da lei do bem em segundo lugar pela própria tradição que então já existia na Fiocruz através da GESTEC de proteção da propriedade intelectual do conhecimento gerado aqui em terceiro lugar pelo fato de que sendo a Fundação Oswaldo Cruz uma federação de unidades a solução natural para a criação desse sistema foi a de aproveitando a existência prevista na lei da inovação dos núcleos de inovação tecnológica uni-los numa rede em torno da já existente GESTEC na Fiocruz e em quarto lugar importante mencionar também que a própria circunstância da Fundação Oswaldo Cruz ser uma instituição orientada por uma missão que é de servir ao Sistema Único de Saúde fez com que fosse facilitada digamos a consolidação dessa rede GESTEC-NIT ao longo desses 10 anos de modo que a minha contribuição naquele momento como vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento na Fiocruz foi uma contribuição digamos muito facilitada por esse conjunto de circunstâncias A ampliação do escopo técnico de atuação da GESTEC com a incorporação da área de informação tecnológica direito autoral e registro de software a descentralização de atividades técnicas e a ampla capacitação continuada assim como a implantação de um núcleo de inovação tecnológica em cada unidade técnico-científica da Fiocruz foram as características que marcaram em 2006 a implantação do Sistema Fiocruz de Gestão Tecnológica o Sistema GESTEC-NIT À época haviam 3 unidades técnico-científicas na Fiocruz e um NIT foi implantado em cada uma delas sobre a coordenação da GESTEC as equipes não tiveram perfil pré-determinado e a multidisciplinaridade sempre foi uma marca positiva desse sistema destacamos a participação especializada do economista João Bering que desde os primeiros documentos sobre o sistema GESTEC-NIT imprimiu uma dinâmica técnico-econômica ao trabalho de gestão sistêmica característica do modelo Fiocruz O principal ganho da implantação do sistema GESTEC-NIT foi a articulação harmoniosa entre a GESTEC e as unidades técnico-científicas através dos NITs por meio de procedimentos institucionalizados e descentralizados que facilitam a prospecção de resultados e a inserção destes no mercado para uso da sociedade Em 2006 se intensificaram as parcerias institucionais com instâncias da presidência no intuito de atualizar os procedimentos à luz do novo marco trazido pela lei de inovação A Procuradoria Federal da Fiocruz ocupou um papel-chave já que disponibilizou horas de trabalho dos procuradores federais em grupos de estudos com a GESTEC sobre assuntos relacionados às legislações de direito privado Podemos destacar propriedade intelectual com foco no licenciamento de tecnologias e matérias em interface com a execução da pesquisa da Fiocruz como por exemplo legislação de acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados legislação de biossegurança de organismos geneticamente modificados e de pesquisa e manipulação do genoma humano dentre outras Bem, a parceria entre a procuradoria e a GESTEC já ocorre há bastante tempo apesar de a princípio parecer que há uma superposição de atribuições porque a GESTEC também assessora faz esse assessoramento quanto a assuntos relativos à propriedade industrial intelectual e tecnologia e transferência de tecnologia mas a procuradoria ela tem uma tarefa específica que não se confunde mas ao contrário interage de forma positiva com a GESTEC nós conseguimos formar uma parceria em que são respeitadas as competências de cada órgão sempre nos encaminhamentos nas consultas nos pedidos de assessoramento em contratos enfim em qualquer outro instrumento que necessite de um respaldo jurídico que a gente possa contribuir um outro ponto que eu acho que precisa ser exaltado é a importância que a lei nova o novo marco legal de CTI acabou por dar aos NITs e que não é diferente aos NITs e sistema GESTEC-NIT da Fiocruz agora pela nova lei é o ente responsável pela gestão da política de inovação das ICTs no nosso caso da Fiocruz essa parceria entre a Procuradoria e a GESTEC é feita sempre da forma mais amigável possível respeitando-se as competências de cada um desses órgãos tanto Procuradoria como GESTEC e tem dado certo e eu espero que continue assim por muito tempo o papel das instituições públicas como agentes ativos no processo inovador do país passou a ficar claro para uma maior parcela da comunidade científica da instituição que pôde começar a contar com os NITs das unidades como agente da inovação e braço ativo da GESTEC este foi o ano da criação do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferências de Tecnologia o FORTEC com 10 anos de atuação o FORTEC vem influenciando políticas públicas na área de inovação como o atual marco da Ciência Tecnologia e Inovação e promovendo ampla capacitação tanto para os NITs brasileiros quanto para os geradores de conhecimento exemplo é o PROFNIT pós-graduação Estrito Censo dedicada ao aprimoramento da formação profissional de gestores de núcleos de inovação tecnológica e de atores dos ambientes promotores de inovação a Fiocruz participa ativamente desse fórum desde a sua criação ainda em 2006 na estratégia de capacitação para os NITs instituídos pelo modelo do sistema gestec-nit a Fiocruz recebeu através da gestec três instrutores internacionais Lita Nelson do Escritório de Transferência de Tecnologia do Massachusetts Institute of Technology o MIT Racheli Warris do MHIR e René Ben Israel da ISUM Escritório de Transferência de Tecnologia da Universidade Hebraica de Jerusalém Neste mesmo ano o governo francês convidou a gestec para participar da Feira de Negócios na França a 14ª Eurobio 2006 onde foi apresentada a experiência da Fiocruz em transferência de tecnologia e seu portfólio de ativos intangíveis Foi também em 2006 à luz da lei de inovação que a Fiocruz publicou o seu primeiro edital de oferta pública de tecnologia foi para ofertar o fitomedicamento à base de carapa guianenses tecnologia gerada em farmanguinhos o edital foi bem sucedido e a empresa selecionada iniciou a parceria de desenvolvimento conjunto com a Fiocruz mas o projeto não pôde seguir adiante em função de aspectos relacionados ao acesso ao patrimônio genético que impediu a empresa Biolab de seguir adiante com a parceria diante da insegurança jurídica O segundo edital de oferta pública de tecnologia foi para a busca de parceria para a tecnologia análogos de Lidocaína também oriunda de Farmanguinhos e do Instituto Oswaldo Cruz A empresa selecionada a Cristália seguiu a parceria para desenvolvimento até 2016 quando o contrato foi rescindido Dentre os NITs parceiros da Fiocruz destacam-se a Agência de Inovação da UFRJ e as Agências de Inovação das PUCs Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e reconhecimento ao apoio na criação do sistema GSTEC-NIT em nome de toda a equipe inicial dos NITs chamamos Reinaldo Guimarães em reconhecimento ao trabalho na elaboração dos documentos-chave do sistema GSTEC-NIT chamamos o representante do senhor João Bering seu filho Corrado de Freitas Bering em reconhecimento aos serviços prestados na área de propriedade industrial para a Fiocruz chamamos Cátia Almeida em reconhecimento em reconhecimento a parceria da GSTEC com a Procuradoria Federal da Fiocruz em nome de toda a equipe chamamos Beolinda Vieira Costa em homenagem em homenagem ao grupo de pesquisa que gerou o primeiro edital de oferta pública de tecnologia chamamos em nome da equipe do evento Graça Henriques em homenagem e reconhecimento ao grupo de pesquisa que gerou o segundo edital de oferta pública de tecnologia gerando o contrato de transferência de tecnologia com a empresa Cristalha chamamos os inventores Marco Aurélio Martins Jorge Costa e Nuga Beixar em reconhecimento a atuação do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia o Fortec nos 10 anos de Atividade chamamos Cristina Quintela em homenagem e reconhecimento a importante parceria desde a Reciclite até o Fortec chamamos Elisabeth Ritter em reconhecimento em reconhecimento a importante parceria institucional nos assuntos ligados aos núcleos de inovação tecnológica chamamos Shirley Coutinho e Ricardo Pereira em reconhecimento em reconhecimento pela competência e generosidade para compartilhar sua experiência em transformar patente em produto para a sociedade chamamos René Ben Israel aqui representada por Shirley Coutinho então aqui recebendo as homenagens se juntando para a foto Reinaldo Guimarães senhor João Bering Cátia Almeida Deolinda Vieira Costa Graça Rodrigues Marco Aurélio Martins Jorge Costa Núbia Boechat Cristina Quintela Elisabeth Ritter Shirley Coutinho Ricardo Pereira René Ben Israel uma salva de palmas O governo federal através do Ministério da Ciência e Tecnologia gestor dos núcleos de inovação tecnológica brasileiros passou a participar ativamente da implementação dos NITs nas instituições de pesquisa e universidades em 2007 com apoio da FINEP a Fiocruz iniciou o projeto Fortalecimento da Gestão Tecnológica e da Inovação na Fiocruz e Implantação do Sistema Gestec NIT através do edital que financiou infraestrutura bolsas e capacitação dos NITs o projeto proporcionou a implementação do novo modelo com destaque para o estabelecimento de uma gerência dedicada ao sistema Gestec NIT dentro da Gestec gerou a organização do site do sistema Gestec NIT e da marca do sistema gerou a portaria de formalização institucional publicada em 2009 e a criação do portfólio de inovação da Fiocruz em 2010 também em 2007 o projeto o projeto gente recebeu financiamento da organização pan-americana da saúde e realizou seu último debate antes da interrupção do projeto o debate se chamava novas tecnologias na genética humana avanços e impactos para a saúde o evento de dois dias repercutiu na grande imprensa e gerou o livro de mesmo nome disponível no endereço eletrônico na internet este foi o último evento do projeto gente foi neste ano que a profissional da gestec Adriana Brito realizou o estágio pós-doutoral no escritório de transferências de tecnologia do MIT como desdobramento do acordo de cooperação Fiocruz-MIT em 2007 a portaria de criação do comitê gestor do sistema gestecnit foi publicada o que segundo o então vice-presidente Ari Miranda representou um importante momento de inflexão na cultura da Fiocruz pois um comitê com a temática inovação era um avanço para a instituição a coordenadora de gestão tecnológica Maria Celeste Emerick foi convidada para dirigir o departamento do patrimônio genético do Ministério do Meio Ambiente com a perspectiva de alterar o marco legal estabelecido através da medida provisória no ano 2000 a coordenação da gestec ficou a cargo de Maria Elza Poças em 2008 durante o processo de consolidação do sistema gestecnit foram estabelecidos parâmetros e rotinas de trabalho para atender a Fiocruz no seu papel de instituição estratégica de estado que gradativamente vinha ampliando sua infraestrutura tecnológica e atuação regional na área de gestão iniciou-se o uso da comunidade de prática virtual como local para circulação de documentos e troca de experiências também foi instituído o instrumento solicita gestec como porta de entrada e de controle de demandas para a gestec para aperfeiçoar a gestão financeira do portfólio de ativos intelectuais da Fiocruz foi instituída a área financeira da gestec com recursos advindos do projeto FINEP esta área ficou responsável pelos levantamentos de custos com depósito e manutenção das patentes da Fiocruz no Brasil e no exterior o aperfeiçoamento do controle e relacionamento com o escritório de propriedade intelectual contratado pela Fiocruz e com a interação com a DIRAD responsável pelos pagamentos neste ano na reunião de agosto do comitê gestor do sistema gestec NIT a recém-criada vice-presidência de produção e inovação em saúde da Fiocruz AVPPIS apresentou as bases do programa de produção e inovação em saúde da instituição era um chamado para que os NITs direcionassem seus esforços em consonância com o novo contexto da política nacional de saúde e da política industrial e de inovação brasileiros embasados na contribuição para o avanço da produção nacional no complexo industrial da saúde O vice-presidente de produção e inovação em saúde à época Carlos Gadelha explica a importância do trabalho do sistema gestec NIT na atuação sistêmica em gestão da inovação A atividade de gestão tecnológica da Fiocruz tem um profundo significado Ela partiu de uma percepção quase que visionária que veio do nosso Sérgio Arouca de que não podia segmentar o campo biomédico do campo das políticas sociais e das ciências humanas Na verdade se viu que a tecnologia tinha que estar a serviço do sistema único de saúde naquela época sendo criado Isso tem uma longa história e é um sistema que se expandiu e hoje tem todas as unidades da Fiocruz No final dos anos 90 tinha 8 pessoas Hoje tem 88 pessoas com mais de 60 pessoas com nível de mestrado e doutorado Isso é um patrimônio para uma instituição pública como a brasileira e tem um diferencial único que é o uso do conhecimento para o benefício da população Esse é o foco Quando a gente fala em patentes propriedade intelectual informação tecnológica em última instância a Fiocruz está pensando como é que o conhecimento chega ao cidadão e a quem mais precisa Este é o momento de celebração e também de preparar a Fiocruz para o futuro para responder de modo ainda mais efetivo as demandas da nossa sociedade Este foi o ano do lançamento da política industrial para o desenvolvimento produtivo que deixou como legado a ampliação do diálogo entre o poder público o empresariado e a sociedade para a formulação e avaliação de políticas de estímulo à produção Foi neste ano que o sistema Gestequinite se organizou para levar ofertas tecnológicas para a Feira de Negócios Biolatina 2008 com foco nas tecnologias protegidas e que permaneciam sem plano de negócio ou de desenvolvimento Foram escolhidas tecnologias nas áreas de fitoterápicos vacinas biocidas produtos farmacêuticos reagentes de diagnóstico e produtos hospitalares Neste mesmo ano o NIT da Fiocruz Pernambuco participou em San Diego Estados Unidos do encontro anual da Association of University Technology Managers a UTM por meio da Bolsa Developing Economies Scholarship De lá o NIT-AM trouxe experiências na área de marketing aplicadas a transferência de tecnologias que influenciaram positivamente não só o trabalho do NIT junto aos geradores de conhecimento mas também ensinamentos para a Gesteca e para os demais NITs da Fiocruz No final de 2008 a então coordenadora de gestão tecnológica Maria Elza Possas saiu do cargo e em seu lugar assumiu Leila Costa Duarte Longa Em reconhecimento ao incentivo à inovação e aos núcleos de inovação tecnológica no Brasil chamamos o presidente da FINEP Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque Em reconhecimento ao relevante trabalho na área de transferência de tecnologia da Gesteca chamamos Patrícia Feixas da Costa Braga Em reconhecimento à importante atuação na área científica tecnológica e de gestão em biotecnologia no Brasil e a parceria com a Fiocruz chamamos Antônio Paz de Carvalho Em reconhecimento à importante atuação da Biominas na organização de iniciativas na área de inovação em biotecnologia em nome de toda a equipe chamamos Eduardo Emreit Em reconhecimento à atuação como vice-presidente de pesquisa da Fiocruz e ao apoio dado ao sistema Gestecnit chamamos Aí Miranda Em homenagem em homenagem em reconhecimento à atuação como vice-presidente de pesquisa da Fiocruz e ao apoio dado ao sistema Gestecnit chamamos José da Rocha Carvalheiro Em homenagem em homenagem em reconhecimento à atuação como vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz chamamos Carlos Gadelha aqui representado por Laís Costa Em reconhecimento à atuação da diretoria de administração da Fiocruz de IRAD em nome de toda a equipe chamamos Cristiane Teixeira Sendin Em reconhecimento à atuação da auditoria interna da Fiocruz Aldin em nome de toda a equipe chamamos Silvina da Costa Marques Em reconhecimento ao trabalho na Gestec e pela atuação como coordenadora de gestão tecnológica chamamos Maria Elza Poças Então aqui recebendo as homenagens Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque Patrícia Seixas da Costa Braga Antônio Paz de Carvalho Eduardo Emerick Ari Miranda José da Rocha Carvalheiro Carlos Gadelha representado por Laís Costa Cristiane Teixeira Sendin Silvina da Costa Marques e Maria Elza Poças Uma salva de palmas Aplausos Aplausos O ano de 2009 foi marcado pela publicação da portaria que institucionaliza o sistema Justecnit como núcleo de inovação. Aplausos 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 A Justec Aplausos 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 Em Reconhecimento Em reconhecimento Ao destacado Trabalho Na GSTEC E pela atuação Como coordenadora De gestão Tecnológica Chamamos Leila Costa Duarte Longa Aplausos 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 Em reconhecimento A importante A atuação Na coordenação Da gestão Da tecnologia Da informação CGTI E a parceria Nestes 30 anos especialmente no portfólio de inovação da Fiocruz em nome de toda a equipe da CGTI chamamos Álvaro Funcielemi em reconhecimento à parceria com o sistema GSTEC-NIT agradecemos ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde CDTS e aí recebendo as homenagens e tirando as fotos Patrícia Leal, Roberto Lotufo Antônio Gomes Pinto Ferreira Marco Aurélio Krieger representando Mário Moreira Juliano de Carvalho Lima Leila Costa Duarte Longa Álvaro Funcielemi Dr. Carlos Morel chamamos para receber a homenagem pelo CDTS A homenagem pelo CDTS A homenagem pelo CDTS Salva de Palmas Em 2011, o Governo Federal instituiu o Plano Brasil Maior que estabeleceu a política industrial, tecnológica de serviços e de comércio interior para o período de 2011 a 2014 focando no estímulo à inovação e à produção nacional para alavancar a competitividade da indústria Neste ano, o coletivo de gestores da Fiocruz debateu os principais objetivos a serem perseguidos pelo sistema GSTEC-NIT para aprimorar a sua atuação com foco no suporte à gestão da inovação A Fiocruz recebeu seu novo vice-presidente de produção e inovação Jorge Zepeda Bermudes que fortaleceu a importância estratégica do sistema GSTEC-NIT e a relevância da gradual descentralização de atividade da GSTEC para os NITs Em 2011, importantes instrumentos foram lançados como a portaria que orienta o registro de programas de computador gerados na Fiocruz a atualização do termo de compromisso de sigilo em propriedade intelectual e o site do sistema GSTEC-NIT Foi em 2011 que a Fiocruz iniciou o mapeamento de projetos que acessaram a biodiversidade a partir de 2001 Com a liderança da GSTEC, um grupo de trabalho foi formado com a GSTEC e a vice-presidência de pesquisa integrantes dos NITs e da Procuradoria Federal Além das contribuições para a nova lei em consulta pública o GT organizou e definiu as ações da instituição para enfrentar o problema e evitar multas dos órgãos competentes O GT de acesso ao patrimônio genético foi ampliado e a parceria com a vice-presidência de pesquisa e laboratórios de referência foi decisiva para capilarizar a informação para toda a Fiocruz Dentre os parceiros externos, a advogada Rosa Miriam Vasconcelos, da Embrapa foi uma das interlocutoras mais qualificadas e frequentes No final do ano, as principais ações do sistema GSTEC-NIT foram publicadas no relatório de atividade da presidência da Fiocruz ano 2009 a 2011 O ano de 2012 foi marcado pela execução do projeto apoiado pela Faperge focado no desenvolvimento de protótipos para oferta de equipamentos hospitalares gerados na Fiocruz De 2012 a 2014, foram desenvolvidos no Senai Cetiquet com apoio técnico do inventor do IFF, Sérgio Fernandes e do NIT IFF dois protótipos industriais de invenções patenteadas e que serão oferecidas para o mercado O terceiro protótipo, ainda laboratorial foi desenvolvido para a tecnologia do copo para alimentação de bebês de risco da inventora do IFF, Nádia Malé Esta tecnologia foi ofertada pelo sistema GSTEC-NIT e encontrou o parceiro industrial biomédica Esteves e Anjos para desenvolvimento final do produto O contrato foi assinado em 2014 e o molde industrial encontra-se em fase final de validação clínica Nesse mesmo projeto, foi criado o Simpósio de Inovação Hospitalar da Fiocruz que em 2013 reuniu no IFF os Institutos Nacionais de Saúde e os NITs de instituições da área da saúde hospitalar com o intuito de debater os desafios do setor e propor sugestões para incrementar a inovação no ambiente hospitalar O evento repercutiu em diversos institutos e a segunda edição foi realizada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia em 2016, com ampla participação do IFF, INE e Sistema GSTEC-NIT como organizadores e palestrantes Além dos diversos cases de inovação no ambiente hospitalar apresentados foi discutida a formação de uma rede de cooperação e inovação no ambiente hospitalar a ser liderada pela Fiocruz Ainda em 2012, formou-se o primeiro grupo de estudos do Sistema GSTEC-NIT sob o Projeto de Lei 2177 de 2011 do então Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação A GSTEC participou também de outros grupos de estudo como o do FORTEC e o da VPPIS sempre contribuindo com sugestões para o texto final do novo marco da CIT-II, que fora promulgado em 2016 Foi também em 2012 que o Sistema GSTEC-NIT realizou a primeira turma da disciplina Propriedade Intelectual e Inovação em Saúde ministrada na pós-graduação, mestrado e doutorado do Instituto Carlos Chagas com amplo apoio do NIT-ICC Esta disciplina passou a fazer parte de outras pós-graduações da Fiocruz nas unidades René Rachu, INCQS e SECAL Ainda em 2012, foi assinado o acordo de cooperação entre a Fiocruz e o INPI durante o primeiro workshop Tendências do Patenteamento em Oncológicos onde foram lançadas as bases para a formação do Observatório em Saúde o Obtec Saúde uma iniciativa em prospecção tecnológica para subsidiar decisões na área de políticas públicas para o enfrentamento do câncer O segundo workshop foi realizado no INCA e o terceiro na Fiocruz Os resultados das prospecções realizadas foram apresentados aos especialistas em forma de relatórios executivos E no segundo semestre, mais um produto Fiocruz foi licenciado o jogo Dengue Ouro O jogo é uma inovação com impacto sócio-educacional e foi gerado no Instituto René Rachu pelas inventoras Virginia Shaw, Celina Modena e Mariana de Queiroz Bertelli Em 2013, o Sistema Gestechnit inaugurou o Centro Documental da Gesteck o CDG Com base no planejamento estratégico o Sistema Gestechnit redigiu propósito e aplicou ao edital Faperd para núcleos de inovação e foi contemplado com o projeto Consolidação da Gestão Tecnológica e da Inovação Sistema Gestechnit como instrumento integrado para a potencialização da inovação em saúde O projeto se estendeu até 2016 e dentre os principais resultados está a atualização das regras institucionais relacionadas à propriedade intelectual transferência de tecnologia e informação tecnológica além da sistematização de processos e construção de procedimentos operacionais padrão para aperfeiçoar o atendimento dos NITs 2014 também foi o ano do lançamento da segunda edição do Portfólio de Inovação da Fiocruz com o aperfeiçoamento da metodologia de captação de projetos que passou a ser de fluxo contínuo no lançamento que atraiu investidores e empresas foram apresentadas duas tecnologias geradas na Fiocruz uma com impacto tecnológico e outra com impacto social e educacional o presidente Paulo Gadelho homenageou os funcionários inovadores e destacou a importância do portfólio como instrumento de transferência de tecnologia da Fiocruz para a sociedade em 2014 a Fiocruz através da Gestec foi selecionada para participar do Programa de Intercâmbio de Profissionais de Escritórios de Transferência de Tecnologia o Antante TTO Exchange Program no âmbito do programa europeu Horizon 2020 foram recebidos foram recebidos com o apoio do Cris dois profissionais o primeiro o alemão Luide de Galdense chefe do Escritório de Transferência de Tecnologia da Universidade UFU da Alemanha durante os dois meses de trabalho na Fiocruz Luide gerou redes de interação com instituições e empresas alemães principalmente com base nas ofertas tecnológicas do portfólio de inovação da Fiocruz a Gestec foi convidada para um balanço dos intercâmbios realizados no programa Antante do TTS Europe 2015 e Antante Health Final Conference em Barcelona, na Espanha onde a Fiocruz foi bem avaliada quanto à recepção dos profissionais e as oportunidades de aprendizados geradas ainda em 2014 o NITBIO disponibilizou para uso do sistema Gestec NIT o processo e liberação de informações para divulgação método desenvolvido pelo NIT para avaliação de informação sensível produzida na unidade através deste método o NIT aprova ou não a divulgação e a publicação de artigos científicos resumos, pôsteres, monografias, dissertações e teses em reconhecimento à atuação como vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz e ao apoio dado ao sistema Gestec NIT chamamos Jorge Antônio Zepeda Bermudes em reconhecimento à atuação como vice-presidente de pesquisa e laboratório de referência da Fiocruz e à parceria com o sistema Gestec NIT chamamos Rodrigo Guerino Stabelli em reconhecimento à atuação no tema patrimônio genético e conhecimento tradicional associado na Embrapa e à parceria com o sistema Gestec NIT chamamos Rosa Miriam Vasconcelos aqui representada pelo chefe da Secretaria de Negócios da Embrapa Vitor Hugo de Oliveira em reconhecimento à atuação na promulgação da lei número 13.243 de 2016 o marco da ciência, tecnologia e inovação chamamos Cibá Machado em reconhecimento aos significativos resultados gerados da sociedade em reconhecimento aos significativos resultados gerados da sociedade e pela parceria nos 30 anos de gestão tecnológica na Fiocruz chamamos para receber a homenagem o diretor Arthur Roberto Couto em reconhecimento à atuação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira e ao apoio dado ao sistema Gestec NIT chamamos o diretor Carlos Maciel em reconhecimento à atuação como inventora do dispositivo de alimentação de bebês de risco cuja tecnologia foi patenteada e licenciada para a empresa nacional chamamos Nádia Malê em reconhecimento à atuação como inventor de protótipos de produtos hospitalares patenteados pela Fiocruz chamamos Sérgio Fernandes em reconhecimento à atuação do Centro de Relações Institucionais da Fiocruz e o apoio dado ao sistema Gestec NIT chamamos Cristiane Quental então recebendo as homenagens e se preparando para as fotos Jorge Antônio Zepo Bermudes Rodrigo Guerino Jorge Antônio Zepo Bermudes a gente ouve aqui as coisas Zepeda Bermudes, me desculpe Jorge Antônio Zepeda Bermudes Rodrigo Guerino Stabelli Rosa Miriam Vasconcelos representada por Vitor Hugo de Oliveira Cibá Machado Arthur Roberto Couto Carlos Maciel Nádia Malê Sérgio Fernandes e Cristiane Quental uma salva de palmas em 2015 chega ao mercado nacional o produto Dengtec inseticida biológico de ação larvicida que elimina as larvas do mosquito Aedes aegypti a tecnologia foi desenvolvida em Farmanguinhos pela equipe da pesquisadora Elizabeth Sanches este foi o primeiro caso de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e uma empresa privada a BR3 no qual todas as etapas de desenvolvimento e produção foram concluídas com o produto à venda para o mercado nacional é a parceria interinstitucional que deu início em Farmanguinhos com o NIT de par desde o desenvolvimento a primeira patente o primeiro depósito de patente até a chegada do PDTIS como gestor desse projeto e o estrutura de projetos também junto com o PDTIS gerenciando isso até o momento da GSTEC lançar o edital e a gente transferir, treinar a tecnologia com a BR3 bem interessante e foi bem produtivo porque a empresa na verdade ela precisa de você para que aquilo saia da forma adequada então essa parceria foi tão saudável que a empresa realmente ela precisava do pesquisador do grupo de pesquisa de par que a gente desse esse up nesse treinamento e realmente a rotina da gente muda porque a gente precisa falar de uma linguagem diferente não é só técnica a gente precisa entender a necessidade que a empresa tem e o pesquisador não tem isso naturalmente a gente precisa do NIT junto e do escritório de projetos então dessa maneira a gente consegue sair da rotina e além disso tentar atender a esse problema que existe entre a relação pesquisador e empresa depois da transferência, treinamento, implantação da tecnologia quer dizer, dos produtos dentro da empresa o interessante que eu observei foi justamente a questão do registro você registrar o produto na Anvisa conseguir obter essa licença então isso foi realmente um gargalo um gargalo já esperado e que a gente não está acostumado a participar disso desse procedimento mas como a unidade Farmanguinhos é uma unidade que ela já tem o assunto regulatório ele já está embutido na cabeça e a gente já está dentro desse ambiente então a gente já tenta trabalhar desde o início da tecnologia pelo menos foi assim que eu desenvolvi esses três produtos essa linha de produtos dentro desse ambiente de regulatórios então vai dentro do livro de registro todos os passos fora da instituição desde a coleta do micro-organismo os testes de bio-ensaio foram feitos fora da Fundação Oswaldo Cruz quer dizer, dentro dos ambientes de aplicação quer dizer, nos locais de aplicação a campo isso tudo tem que ser registrado minimamente dentro desse documento desse caderno de registro então isso veio a facilitar lá na frente a questão do CGEM a questão da coleta do micro-organismo quem coletou, como coletou em que condições então a gente conseguiu em um ano essa liberação do CGEM e conseguimos o registro logo depois para a água potável então isso assim foi um desafio um desafio difícil mas que a gente viu que é só percorrer as etapas que você chega em 2015 o sistema Gestechnit lançou o Guia de Ações Preventivas em Propriedade Intelectual Informação Tecnológica e Transferência de Tecnologia para Geradores de Conhecimento O Guia é uma obra original e apresenta boas práticas e medidas preventivas no planejamento e execução de um projeto de pesquisa e desenvolvimento na transferência da tecnologia gerada e na interação com fornecedores alunos, parceiros e empresas Com o prefácio de José Zepeda Bermudes coordenação de Maria Celeste Merique e revisão da equipe técnica do sistema Gestechnit a obra foi elaborada por Carla Montenegro e Cristina Carrara A segunda edição ampliada e ilustrada está disponível na página do sistema Gestechnit e recebeu a demanda de ser adaptada para a utilização em outros núcleos de inovação tecnológica brasileiros Neste mesmo ano o NIT-INE e o NIT-ILMD também lançaram material informativo sobre gestão tecnológica e inovação A Cartilha Inovação Tecnológica Aproximando a Pesquisa da Inovação foi desenvolvida pelo NIT-INE O NIT-ILMD lançou três folders com informações sobre patentes de acesso ao patrimônio genético e busca em base de patentes O ano de 2015 também foi marcado pela execução do projeto Consolidação do Arranjo Nacional de NITs da Fiocruz Sistema Fiocruz de Gestão Tecnológica e Inovação O projeto financiado pelo CNPq tem como foco principal agregar uma nova competência ao trabalho dos núcleos de inovação tecnológica da Fiocruz a realização de estudos de viabilidade técnico-econômica dos projetos Estão sendo analisadas 20 tecnologias da Fiocruz e ao final espera-se não só a conclusão do estudo mas também a oferta da tecnologia para potenciais parceiros Este projeto vem gerando também a promoção de capacitações em busca e propriedade intelectual em diversas unidades da Fiocruz Outro destaque foi o curso Change in the Game Negotiation and Competitive Decision Making realizado por Christopher Milesch da GSTEC em Harvard Tais competências serão aplicadas no sistema GSTEC-NIT na atividade de preparação busca e interação com parceiros comerciais para licenciamento e transferência das tecnologias geradas na Fiocruz para a sociedade No início de 2016 foi promulgado o Marco da Ciência Tecnologia e Inovação Lei nº 13.243-16 A nova legislação poderá entre outras vantagens tornar menos burocrática a produção científica no Brasil O texto final foi resultado de mais de 5 anos de discussões que envolveram diversos atores do Executivo, Legislativo Empresas Instituições Públicas e o Sistema GSTEC-NIT Destaque para o relator do projeto o deputado Sibá Machado Agora o atual desafio é estabelecer a política de inovação da Fiocruz de modo a espelhar as conquistas do novo marco e fortalecer a inovação na instituição Em reconhecimento a atuação do Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos e a parceria com o sistema GSTEC-NIT chamamos o diretor Rainer Felipe da Silva Em reconhecimento como inventora do Dengue-Tec produto gerado na Fiocruz Obrigado Obrigado Em reconhecimento como inventora do Dengue-Tec produto gerado na Fiocruz e disponível para a sociedade em nome de toda a equipe envolvida chamamos Elisabeth Sanches Em reconhecimento a atuação na transferência de tecnologia do produto Dengue-Tec chamamos Sandra Aurora Rodrigues Em homenagem e reconhecimento a atuação na transferência de tecnologia do produto Dengue-Tec chamamos Rodrigo Pérez Em reconhecimento ao importante apoio do CNPq às atividades dos núcleos de inovação tecnológica chamamos o presidente substituto do CNPq Marcelo Marcos Morales Em reconhecimento ao apoio dado ao sistema Gestec MIT em nome de toda a equipe da comunicação social da presidência da Fiocruz chamamos Elisa Adres Em reconhecimento ao apoio dado ao sistema Gestec MIT em nome de toda a equipe da diretora de administração da Fiocruz da diretoria de administração da Fiocruz chamamos José Damaceno Fernandes Em reconhecimento à atuação na presidência da Fiocruz e ao apoio dado ao sistema Gestec MIT chamamos Lisabel Klein Estão recebendo as homenagens Rain Felipe da Silva Elisabeth Sanches Sandra Aurora Rodrigues Rodrigo Pérez Marcelo Marques Morales Elisa Adres José Damaceno Fernandes e Lisabel Klein Uma salva de palmas por favor Apresentamos agora próximos produtos e serviços gerados na Fiocruz que chegarão até a sociedade com a assistência da inteligência cooperativa do sistema Gestec MIT O primeiro empreendimento científico é o Biotec o primeiro software nacional desenvolvido exclusivamente para a gestão e avaliação de indicadores zootécnicos de biotérios que produzem ou utilizam animais para pesquisas científicas A tecnologia foi gerada no Instituto Carlos Chagas ICC por Giovanni Mazarotto e Guilherme Ferreira Silveira As negociações para o licenciamento do software e sua exploração comercial estão avançadas e em breve a Fiocruz oferecerá o produto por um custo competitivo O segundo produto é o Tempo Certo um equipamento que permitirá a realização do exame de potenciais evocados utilizando equipamentos de eletroencefalograma digitais comuns ao Sistema Único de Saúde A inovação proporcionará eficiência precisão e economia em testes neurofisiológicos do sistema nervoso central e periférico A tecnologia foi gerada no Instituto Nacional da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueiras o IFF por Dmitri Abramov e Paulo Ricardo Galianoni As negociações para o licenciamento da patente do produto e sua exploração comercial estão avançadas e em breve a Fiocruz realizará o lançamento O terceiro produto é o kit diagnóstico kit NAT discriminatório que irá identificar simultaneamente dengue zika e chikungunya O desenvolvimento deste kit foi um trabalho conjunto do Instituto de Biologia Molecular do Paraná e BMP Instituto Oswaldo Cruz e OAC e Instituto Carlos Chagas e CC com apoio do Centro de Pesquisas Agil Magalhões e de Biomanguinhos O kit entrará no mercado em breve O quarto produto é o aparato para contenção de animais em processo de experimentação A invenção é um aparelho atóxico e reciclável com design específico que oferece mais segurança ao pesquisador e garante o bem-estar do animal durante a experimentação O aparato permite acesso a diferentes pontos no corpo do animal possibilitando realização de procedimentos experimentais diversos A tecnologia foi gerada no Instituto René Rachu por Cátia Teixeira Reis Patrícia Martins Parreiras e Rosana de Oliveira Alves O contrato de licenciamento do produto e de sua exploração comercial foi assinado com a empresa Solução Integrada Comercial e a expectativa é que o produto chegue ao mercado a partir de 2017 Agora uma pausa para falarmos do principal ativo do sistema Gestecnit seus agentes de inovação são 89 pessoas articuladas para promover a inovação institucional contribuir para levar o conhecimento das bancadas para a sociedade é uma tarefa árdua mas compensadora gostaríamos agora de solicitar uma grande salva de palmas para o sistema Gestecnit Aplausos 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 do produto Biotec do ICC, chamamos o diretor do Instituto Carlos Chagas, Samuel Goldenberg. Em nome de toda a equipe envolvida na geração do produto Tempo Certo do IFF, chamamos Dmitry Abramor. Em nome da equipe que gerou o produto Kitnat Discriminatório, chamamos Marco Aurélio Krieger do ICC. Em homenagem ao Instituto René Rachon, pelos significativos resultados gerados à sociedade e pela parceria no sistema GSTEC-NIT, chamamos a diretora Zélia Profeta. Em homenagem e reconhecimento ao importante trabalho frente à presidência da Fundação Oswaldo Cruz e pela visão estratégica inserida em cada recomendação ao trabalho da GSTEC e do sistema GSTEC-NIT, chamamos Paulo Gadelha. Em homenagem e reconhecimento à dedicação e liderança na coordenação da GSTEC e do sistema GSTEC-NIT, chamamos Maria Celeste Emerick. Em homenagem e reconhecimento ao trabalho realizado na GSTEC, chamamos a atual equipe da GSTEC, por favor, uma salva de palmas. E em homenagem e reconhecimento ao trabalho realizado pelos NITs do sistema GSTEC-NIT, chamamos e saudamos os atuais integrantes das equipes dos NITs, NIT Bio, COC, CDTS, GSTEC, ENSP, Politécnico, FAR, IBMT, IAM, ICC, ICICT, IFF, IGM, ILMD, INCQS, IOC, INIRR, Fiocruz, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Uma salva de palmas. Vamos juntar para a foto, para a posteridade. Uma salva de palmas. Aplausos.